No esforço que eu faço aqui no canal de curadoria de conteúdos digitais no YouTube, eu encontrei, localizei dois vídeos que me parecem muito interessantes e que eu queria sugerir a vocês para uma eventual audiência desses vídeos. O primeiro deles se intitula Por que as mulheres podem perder seus direitos? E corresponde a uma entrevista feita com a cientista política Vera Nikolsky em que ela aborda uma coisa que eu acho muito interessante. Ou seja, ela fala da questão da emancipação feminina, emancipação que a gente sabe ainda é incompleta, mas ao longo do tempo recuperando aquilo que seriam as condições materiais dessa emancipação. Ou seja, ela faz um regresso no tempo desde a Revolução Neolítica e vai explicando como uma série de mutações sociais, produtivas, foram preparando o terreno para que as mulheres se emancipassem. O título do vídeo, então, aponta para o seguinte fato. As mulheres, de fato, conquistaram direitos, mas esses direitos têm uma espécie de substrato material que está correndo risco. Há uma questão demográfica, uma questão ambiental, enfim. Ela explora esse tema muito bem no vídeo, na entrevista que é feita com ela. E eu acho muito interessante, em particular, porque é um ponto de vista, o pensamento dela é desenvolvido a partir de um ponto de vista que eu raramente encontrei em situação anterior, mesmo que eu tenha tentado, de alguma maneira, ver vídeos de uma série de autoras feministas bastante importantes. O outro vídeo que eu acho muito legal também é um vídeo que se refere ao filósofo italiano contemporâneo, vivo ainda, Franco Bifo Berardi, num trabalho feito por um professor chamado Claudio Alvarez Teran, que vem fazendo resenhas de livros, de pensamentos de uma série de filósofos importantes, não apenas dos contemporâneos, mas é muito legal o canal dele, porque traz muita coisa, muita possibilidade de reflexão. Eu gosto muito do trabalho que ele faz. E, bem, é isso. O desertemos do Berardi é uma coisa muito interessante, porque ele coloca a questão de, se é possível, no contexto contemporâneo, formular alguma resistência a partir da ação, da iniciativa. E, portanto, ele propõe uma alternativa diferente das que, atualmente, a gente vê por aí, que é uma espécie de deserção. Ou seja, que nós abandonemos, pura e simplesmente, estruturas, dispositivos, como o consumo, como, enfim, a competição capitalista, interpessoal, inclusive, porque, no final das contas, todos nós nos tornamos empreendedores de nossas próprias vidas. Então, um pensamento, eu diria, bastante diferente do que é a média, de um pensador que, de alguma forma, esteve em contato com pessoas como Gilles Deleuze, Félix Gattari, António Negri, que tem um passado combativo no movimento operário, que tem lá, também, recorrências, seja pelo anarquismo, seja pelo surrealismo, de modo que vale a pena assistir ao vídeo. Evidentemente, deixo aqui na descrição desse vídeo, os links para essas duas peças, para esses dois vídeos, que, insisto com vocês, acho que vale muitíssimo a pena ver, em particular, porque eles carregam em si a possibilidade de que a gente venha pensar um pouquinho diferente daquilo que tem sido o padrão, no qual, acredito, a maioria de nós fomos formados.